E quem fala aqui é o Toys, galera, estamos aqui de volta com Heroes Evolved e dessa vez eu tô com o nosso friend aqui, nosso amigo Electros com a skinzona top dele, pelo amor de Deus, cara Vá, cara, ratearam aqui no time, cara, o time tava formado certinho, os caras me foram lá e me trollaram, cara, pegaram só a DC no bagulho, mano Que que é isso? Deixa eu pegar essa habilidade aqui primeiro Beleza, conseguimos levar o cara ali pelo menos Vamos já dar um dano na Toys aqui Boa Beleza Tô dando um pouquinho a merda aqui com o capi na metade, mas tá bom Ai, ai Ui, tomei Sabia, velho Cola ali, turma, cola ali, turma Boa, só levar Boa Ah, botei coisa ali que não precisava Droga Galera, sempre se pensando nessas Wards aí pra não fazer igual eu fiz agora, colocar a Ward em cima de outra Ward Eu já vou lá ajudar na mid já Só deixa a Frey achar que vai me matar aqui Vai pegar o buff aí, então pega o buff Beleza, vou vazar daqui agora, vou vazar pra mid Que? Que? Beleza Beleza Um inimigo foi destruído Um inimigo foi destruído Não vai fugir não, né velho Não vai fugir não, velho Não sei Não sei, vou pegar um capacitador aqui Beleza Beleza Vamos ficar junto, turma Se me jogar junto, dá GG Tem dois ali já, dois contra dois dá de boa Deixa eu subir essa aqui Boa time Tô usando uma build bem bacana aqui Nossa, que mentira essa Boa, já era, filho Nossa, os cara Cara, cagado agora de ter fugido dessa, mano Literalmente uma cagada Velho, eu vou na torre, mano Hum Hum Deixa eu sair vazadinho dali, porque Minha vida tá na merda Hum 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 Não foi Caraca Eu tentei fugir, mas daí eu levei uns stunzinho ali da Da Pandora ali ficou... não deu Meu time tá jogando bem demais, tá louco Beleza Boa, boa Ótimo, time Cara, essa skin é muito bacana Nossa, essa skin é muito massa dele, cara Eu vou lá pegar A... A... ... deles aqui Beleza, buffzinho de defesa Agora eu vou vir pegar A Pandora A Pandora Que foi isso velho Nossa Não, me focou porque tô Sim Rúss No 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 Não No 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 Um alívio foi destruído. Sua equipe destruiu um fort. Sua equipe destruiu um fort. Beleza. Sai vazado, sai vazado. Estunado, nossa cara. Meu Deus do céu, mano. Foi muito stun. Sei que a gente ia conseguir levar ali, mas depois que ela morreu... Mas a gente foi muito imprudente ali, velho. Cara, eu tô com duas kills só, sete assistências. Meu Deus. Cara, pode pegar a MVP ainda. O poder da eletricidade. A velocidade da luz. Beleza. A grupa aqui na mídia, tipo... Sei que vai dar treta. Tirei o cara da ult dele, velho. Que que foi isso, maluco? Coisa mais linda. Nossa, cara. Essa foi boa. É tudo sobre velocidade. É tudo sobre velocidade. Se a gente tem a conseguir. Beleza. Agrupa aí, time. Pois eu tô interessado em ver como é que tá o vídeo do time, velho Cara, isso que eu digo, cara Se o time tem noção de jogo, cara Joga bem, não tem, cara Não tem como, cara Agora se tem um troll no time Já era Pô, o time todo de ADC, mano O cara joga bem Se bem que eu também, eu tô achando que aquele Aquele O Eros dele não joga muito, não Não tá jogando muito bem, não Tô trolando ali Voltou em mim, velho Meu Deus do céu Ah, levei Nossa Ah, levei da torre, velho Se eu tivesse usado a cura, eu não ia morrer Mas agora é GG Boa Boa demais Mais 10 pontos Ótimo Enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado dessa partida Tá bom Se inscreve se você não é inscrito Opa, o Page Level Boa Se inscreve se você não é inscrito no canal Deixa o joinha aí pra dar aquela força pro canal É... Deixa no seu comentário, no seu conteúdo Seu feedback aí O que vocês acharam desse champ Dessa skin dele aí Tá bom Compartilha com os amigos que gostam do game também E é isso, galera Ativa o sininho pra receber notificações de novo E é nóis Obrigadão mesmo por ficar até o final do vídeo Tá bom É nóis Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau